Oi meus amigos desse blog, o Gazeteiro, um blog que nós queremos utilizar nesse momento para fazer um convite para o Chugural Copavel, que será de 6 a 10 de fevereiro, a próxima semana. Fica meu convite, meu abraço a todos os blogueiros, todos os companheiros, os amigos desse blog. Qual é a expectativa com relação ao público desse ano do Chugural? Mais de 240 mil pessoas são agricultores, produtores rurais ligados à agricultura e à pecuária. E o pessoal que vier aqui ao Chugural vai encontrar o quê? Todas as outras novidades em termos de tecnologias e também de conhecimento do mundo todo. São 520 empresas, as maiores empresas do mundo do agronegócio estão presentes. Então vai encontrar a última geração da ciência de novos produtos e de conhecimento para a agricultura e para a pecuária. Em especial, o Paraná não tem novas áreas, não tem nova fronteira agrícola. O Paraná só está aumentando a produtividade nos últimos anos através de novas tecnologias e isso que o Chugural tem como ponto principal e objetivo.